Beija eu, esquece o resto do mundo, então beija eu Um beijo é muito profundo quando é de coração E é cheio de paixão, deixa a saudade É Ita Luiz Reno, meu irmão! E tamo chegando! Lembra quando eu te conheci, aquele beijo me marcou demais Procura que guardei no coração Enquanto eu te olhava sem saber, teus olhos já brilhavam para mim Um brilho em meio àquela multidão E foi inevitável chegar perto de você E foi indescritível toda a nossa atração Parece que já estava escrito e ia acontecer Quero provar de novo de você, não abro mão Então beija eu, esquece o resto do mundo Então beija eu, um beijo é muito profundo Quando é de coração e é cheio de paixão Deixa saudades Então beija eu, porque o nosso beijo combina demais Beija eu, que a gente deixou o passado pra trás Beija eu, então beija eu Lembra quando eu te conheci, aquele beijo me marcou demais Procura que guardei no coração Enquanto eu te olhava sem saber, teus olhos já brilhavam para mim Um brilho em meio àquela multidão E foi inevitável chegar perto de você E foi indescritível toda a nossa atração Parece que já estava escrito e ia acontecer Quero provar de novo de você, não abro mão Então beija eu, esquece o resto do mundo Então beija eu, um beijo é muito profundo Quando é de coração e é cheio de paixão Deixa saudades Então beija eu, porque o nosso beijo combina demais Beija eu, que a gente deixou o passado pra trás Beija eu, então beija eu E foi inevitável chegar perto de você E foi indescritível toda a nossa atração Parece que já estava escrito e ia acontecer Quero provar de novo de você, não abro mão Então beija eu, esquece o resto do mundo Então beija eu, um beijo é muito profundo Quando é de coração e é cheio de paixão Deixa saudades Então beija eu, porque o nosso beijo combina demais Beija eu, que a gente deixou o passado pra trás Beija eu, então beija eu Beija eu E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto